Mano, não acredito, velho. Moral, mano. Não sai sem reputação, mulher, não, por favor. E a vontade de chorar é inevitável. Falou, Luan. Até a próxima, mano. E aí, futebolista? Opa, é, meu irmão, dona? Tá, mano. Tô meio triste, futebolista, mano. Perdi quatro seguidas, mano. Caí pro Prata 3 de novo, velho. Caramba, mano. Eu vi assim, eu vi. Tô pistolão, mano. Pistolão, 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 mano. Ó, o seguinte. Vai, vai, Django. Tu sabe jogar Django? Beleza, beleza. Então vai Django, campanóis no bot, que é Vitória, fute. Você viu lá no meu canal lá que você tá fazendo sucesso, futebolista? Lá no YouTube, lá a galera pede você, o molequinho, o tempo todo, mano. Pô, eu nunca mais te vi, cara, no VR, não te vi no LOLzinho. Sumiu mesmo, velho. É, o que que aconteceu? As minas, velho, várias minas aí no quadrante. Qual é que tá dando bom aí pra você, velho? Tá dando bom, mano. Você comprou a memória, mano? Comprei, mano. Agora dá pra ver uns pornozão aí, mano, em HD, né, velho? O futebolista, mano, ele faz stream também, ô Pedrão. Então, beleza, vai de barata, já temos um Zed. Eu tô indo de Aristouro pra ficar tancão, tá ligado? O time tá fechadíssimo. Mano, que droga, velho, que droga. Prata 3, não. Eu não mereço ser prata 3, velho. Agora vai, confiar. Pô, mas eu... Três jogos já que eu tô tentando confiar, tá ligado, fute? Sabe o que que eu preciso agora, mano? De uma mulher fazendo uma massagem em mim. Pegando assim no meu nervo aqui, assim, ó. Tuf, tá ligado? Dá aquela relaxada, meu amigo. Tá ligado, né, futebolista? É a única coisa que pode me acalmar agora, velho. Pô, esse boné... Ah, pegaram ali o seu. Ah, entendi. Mas você sabe jogar de gordão? Você é Mengragas? Caramba, aí sim. Só vamos. Caramba, eu tô com maior fome, velho. Ó, Gordox fofo, ó, humilde. Obrigado pelo carinho. É legal quando os caras vêm numa humildade, assim, ó. Bem que essa Caitlyn aqui podia ser o do nosso time, né, velho? Gordox, acertou um combo. Agulhando ela aqui, ó. Eu tô sem, eu tô sem o, eu tô sem o W ainda. Caralho, eu não pego dois nunca, viado. Agora sim, agora eu tenho o combo. Então toma aqui essa pose do Damião. Não, só, só pra assustar. Não vai, não. Tu tá zoado, tu tá zoado. É só pra tu ver que eu acerto, tá ligado? Pra tu pegar confiança em mim. Pra tu ver que eu sou bom. Vou pegar ela de novo aqui, ó. Vou ou não? Peguei. Mas só como quem não quer nada. Só como quem não quer nada. Ih! O cara te trai raro do aí, Fute. Ô, Fute, se você puder grantar aqui pra ajudar a gente. Dá uma barrigada. É o que eu mais sei fazer na minha vida. Eu sei dar uma barrigada invertida e barrigada normal. A barrigada normal é quando você vai comer. Você dá a primeira barrigada, certo? Você comeu a primeira vez. Primeiro almoço, de boa. Comeu a dar a segunda barrigada. Segundo almoço, de boa. Terceira barrigada, de boa. Daí vem a quarta barrigada. Qual que é a quarta barrigada? É quando você vai mandar um fax pra Sabés. Porque você tem que dar um cagão, tá ligado? Aí quando você pega e dá a barrigada, é o ultimate, mano. Que viagem é essa, velho? Vou pegar, vou pegar. Peguei, peguei. Nossa! Caralho, buguei o jogo, mano. Quer fazer o dragão? O Pedrão fica aqui, a gente faz o dragão, Fute. O que você acha? Fica aí, segura os dois aí, Pedrão. Se fizer esse dragão, é igual a gente. É, dá montanha, viado. Ó, dá pra ajudar. Será que rola? Dá uma ajudinha, mano. Tá foda aqui, mano. Vou ter que utilizar o Aronguejo depois. O Frutomel. Ih, caralho, estamos sendo vistos, hein? Estamos sendo vistos. Smite aí, ô Fute. Ai, 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 ai. Boa. Não me erra isso. Que porra foi essa, Futebolista? Caralho! Que porra foi essa, mano? Tudo errado. Ih, mano. O que houve aí, meu parceiro? Eu só pedi pra você ficar aqui de boa, mano. Como quem não quer nada. Vou botar, botar! Solado! Que nota você dá pra minha jogada aqui, Fute? Nossa, né, velho? Cadê você? Tá aqui perto de mim? Tô, 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 tô lá. Não, calma, calma. Espera. Maleado. Fute, senhor. Parei o cara, esse cara da puta. Acertei o covo, vai deu ruim. Fica aqui, ó. Fica nesse buch aqui, ó. Vem por aqui, Fute. Aqui tem o ar, mas aqui não tem. Na primeira, tá? Segunda tem. Fica aí, ó. A nossa intenção é fazer os caras virem pra cá. Vou deixar eles avançar. É, deixa eles avançar. Por favor, pega aí, pega aí. Aí, não, 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 não. Flashou, blá, blá, blá. Ah, não, não. Caramba, errei o combo, mano. Posso. Baculhão! Nossa, não faz isso não, cara. Por quê? É só pra assustar. Vem cá, futebolista. Vem por aqui, ó. Mas ele tá quase lutando. Eita, porra! Caraca! Pra que isso, barata? Olha, dois malucos mortos. Você não tem ult, não? Vamos, Fute! Vamos, Fute! Vamos, Fute! Oi! Nossa, que merda! File da fruxa, cabelo da... Chato pra caralho. Ah, ele vai usar pinstouro! O Zed matou. Quê? Vamos fazer isso daqui, ó. Vai fazer isso daqui, ó. Faz isso daqui já. Faz isso daqui já. Ajuda aqui, porra! Caraca, goiado! Eles têm visão. O Iori que não veio, né, mano? Nossa, tem um pênis novo aqui, mano? Nossa, eu matei! Caraca, socorro! Olha aqui, ligado no meu dedo! Maluco, tô bom de mira! Olha esse pênis novo no meu dedo! Que noxo! Vou lavar a mão. Caramba, mano! Deu uma... Deu uma dedada aqui no pênis longo. Aqui é absurdo, Alec! Highlight! Vou ajudar o cara aqui. Errou! Ninguém acertou! Puta, mano. Salvei um maluco. Vai, vamos, 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 agora, 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 é um momento, Fute! Vamos, Fute! Ai! Morri! Vira nela aqui, ó! Vira nela aqui, Vute! Morreu, 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 morreu! Deixa eu deixar aqui, ó! Boa! Tá pensando que tá onde, mano? Do Beto Carreiro, ouro de... Beto, carneiro! Piche! Piche! Leva a torre, leva a torre! Não, Fute! Não, Fute! Ei! Quer outra, eu vou dar outra! Ah, como ele me puxou, velho! Nossa, o Michel Temer tá matando todo mundo aqui embaixo, velho. Caralho. Pula! Caralho, os caras jogaram até a mãe, hein? Não sei, né? Olha o cara levantando todo mundo! Olha o triple! Olha o triple kill! Pode pedir gol no Fantástico! Ô, futebolista! Fute, para! Para de morrer! Vai, velho! Sério! Olha, ele errou o bagulho! Eu posso ir pelas costas e pegar os três juntos! Vem, vem! Vem, vou aí, vou aí, vou aí! Vou pegar eles aqui, ó! Calma, calma, calma! Vamos, vamos lá! Me fala, que você quer outra? Aí, peguei os quatro, caramba! Cadê vocês? Não dá, o Zed não entra também. TAPHAEL! Que é outra, Deus! Ah, na minha bunda! Os caras ficaram muito fortes. Vamos, Fute! Pode! Ó, vou pegar todo mundo junto aqui, ó! Pão! Cara, não dá, mano! Esse boneco é ridículo, o Veigar, velho! Ai, vai dar bom, vai dar bom! Agora ele mata todo mundo! Alguém dá cover pra ele! Moção, né? Nossa, viado! Alguém ajuda! Vamos, 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 Zed não! O cara é imortal, velho! O cara é imortal, o demonista! O cara não morre, mano! Mata esse Veigar aí! Vai, vai! Tá morto, tá morto, tá morto! Vou esperar acabar o bagulho! Ó, Katelyn! Vai, mata o Temer, mata o Temer, mata o Temer, mata o Temer! Mata o Temer! Mata o Temer, ó, o Temer! Que isso? Apareceu uma barata tonta aqui, velho! Vem supe o piruleta! Só espanta os caras daí, ó! Sai, sai, puta! Vai, caramba, dá sombra nesse maluco aí e o tá nele! Vai! Isso! Quem destruiu na minha torre? Tá morto! Ah, morreu com a... Ele é muito forte, velho! O Veigar é absurdo, mano! Só vaza com a barrigadinha, barrigadinha, barrigadinha! Ih, mano! Caramba, hein, futebolista! Se você é man com esse boneco, aí eu tô imaginando qual você não é, hein, meu parça! Ah, era zoeira? Aí, ó, o Yorick levando! Vamos puxar! Olha isso! Olha isso, velho! O Yorick carregando! Olha ali! Caraca, mano! O cara imortal, mano! Mano, olha esse campeão, velho! Michel Temer tá foda, hein! Ah, velho! O Yorick carregando! Ai, dai! Ah! Ah, velho! Não dá, o Veigar tá absurdo! Ah, fute! Segura a emoção, fute! Ah, não acredito que a barata saiu voando, mano! Caramba, futeu um doze, mano! Mano, não acredito, velho! Caramba, futebolista do céu, velho! Futebolista do céu, mano! Me conta o que aconteceu na sua partida! Não, na moral, futebolista! Eu vou até te honrar pra não ficar tão feio, mas me fala aí, mano! É emoção, né? I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it on a home today!